Está no ar o Giro dos Famosos. O quadro de hoje está romântico. Vamos mostrar os casais que deram super certo mesmo com a diferença de idade. Começamos com a Milcarida Levo e Daniela Albuquerque. A diferença de idade entre a apresentadora e o presidente da RedeTV é de 22 anos. A sintonia do casal que trocou alianças há quase dois anos em uma festa para 600 convidados vai além do casamento e da emissora. Foi ele que enxergou na mulher a desenvoltura em frente às câmeras e a incentivou a cursar jornalismo. Juntos há quatro anos, Thaís Rodrigues e Francisco Coco, que é 53 anos mais velho do que a namorada, provam que a diferença de idade não impede ou atrapalha um romance. Thaís tem 27 anos e o ator global 80. O casal se conheceu através de uma amiga dela. Antes de Thaís, Coco foi casado três vezes e revela que não pensa em ter filhos. Outro casal que vive grudadinho... Fábio Assunção e Pali Siqueira. Através de uma postagem no Instagram, Pali Siqueira assumiu o romance com Fábio Assunção. Questionada por uma seguidora se o galã estava comprometido, a intérprete de Bárbara da novela Totalmente Demais respondeu... Sim, comigo. Pelo visto, as mulheres mais jovens atraem o ator. Antes de Pali, Assunção, de 44 anos, namorou a atriz Carol Macedo, 22 anos mais nova. Bruce Willis e Emma Heming Quando completou 60 anos, em 2015, Bruce Willis recebeu uma bela declaração da amada, a modelo e atriz Emma Heming. Em sua página no Instagram, deixou essa dedicatória. Feliz aniversário para o amor da minha vida e o melhor homem que eu conheço. Bruce e Emma são casados desde 2009. Evelyn, primeira filha do casal, nasceu em 2014. Pra finalizar, Jonathan Costa ficou famoso quando criança. Filho de Rômulo e Verônica Costa, grandes figuras do funk carioca, hoje em dia administra Furacão 2000 e é casado com a atriz Antônia Fontenelle, 19 anos mais velha. Antes de Jonathan, Antônia era casada com Marcos Paulo, que era 22 anos, mais velho que ela. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta semana que vem.